Eita glória, bom dia povo de Deus, bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Estamos hoje aqui neste sábado maravilhoso, minha pretinha, bom dia Pai do Senhor Bom dia, bom dia, bom dia Pai do Senhor, Pai do Senhor, meu amor, Pai do Senhor, meu pastor, Pai do Senhor, família, pão da vida, os de perto e a distância As nossas ovelhinhas amadas, o nosso Senhor Jesus, um dia assim, abençoado, chegou sábado Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, que Deus permaneça sendo o centro da nossa atenção E Ele permaneça aos nossos corações, bom dia Bom dia amados, hoje sábado não tem o Pocinho de Jacó O Pocinho de Jacó volta segunda-feira com esta campanha abençoada Debaixo da poderosa mão de Deus Está uma bênção, né, batendo todos os recordes de presença, glória a Deus Ontem, no ato profético, foi algo extraordinário, né Já teve testemunho Já teve testemunho, né, imediato que a gente vai rodar segunda-feira no culto do lar para mostrar aos irmãos que Na mesma hora que estava sendo o ato profético, uma hora depois já tinha o testemunho de Deus atendendo As orações dos irmãos e das irmãs Está com a cabecinha baixa porque, ó, amor, estava tristinha a bichinha É porque você botou eu aqui perto dele Muito bem, falar em ovelhinha, olha aqui, olha Olha aqui a ovelhinha, que a irmã Gleice Kelly Lá de Recife trouxe pra gente, a esposa do Samir, né E aumentando o nosso rebanho Aumentando, é Essa é a ovelhinha linda, né Obrigado, irmã Gleice, Deus abençoe, Deus abençoe a irmã Ângela Nós estamos aqui com três famílias, né A mãe da irmã Gleice Um abraço, é Samia, Samia? Samia Samia e Samuel, né Deus abençoe, nós estamos com 15 pessoas que vieram de fora Pessoas de Recife, Alagoas e Paraíba Família aqui, olha, colocou, Família Oliveira Família, tá aqui, ó Família Oliveira Campos, de Recife Amém, glória a Deus, né Um abraço a vocês, muito obrigado Nós estamos com pessoas de Recife, de Alagoas e Pernambuco De Paraíba, paraíba É, irmã Maguac É É a irmã Maria, né Irmã Marinha, que participou do culto lá Com a sua família, está conosco Vieram cinco pessoas da família da irmã Maria Cinco pessoas da família da irmã Grace Kelly E cinco pessoas da irmã Josineide, que mora em Mauá, no estado de São Paulo Mas são de Alagoas Vieram passar esse final de semana conosco Para a alegria da família Pão da Vida, né Família Pão da Vida se expandindo, crescendo Está uma bênção grande, né E nós queremos, inclusive, amor, mandar aqui um abraço muito carinhoso, né Um abraço muito carinhoso para as pessoas que estão nos acompanhando É, a irmã A irmã Nilda, que está aqui conosco, né O esposo Erivaldo, lá em Maceió Erivaldo Beijo no coração, meu irmão Né Um abraço A irmã Nira, a irmã Neide Que é Josineide, que mora em Mauá Todas as irmãs que vieram com elas, né A gente, na segunda-feira, elas vão participar do culto do lar Uma bênção grandiosa Para a glória do nome santo de Jesus Cristo E hoje nós vamos falar sobre recompensa, irmãos Recompensa Deus recompensa o esforço Recompensa cada pessoa de acordo com o que fez Ele é sempre justo Ele não ignora, não esquece uma boa ação Mesmo quando mais ninguém vê Deus está vendo e vai recompensar A verdadeira recompensa não depende do reconhecimento de outras pessoas Quando fazemos uma coisa boa em segredo A quem Posso até dizer que não viu Não Você vai receber a retribuição da parte de Deus Porque Deus recompensa a todos A gente costuma dizer a gente Crenta, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, né Verdade E não fica mesmo Fica não Fica devendo nada a ninguém Ou seja, todos que servem a ele serão recompensados Verdade Para a glória do nome de Jesus Veja Mateus capítulo 16, versículo 27 Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos E então recompensará a cada um de acordo com quem tenha feito Que tenha feito Está vendo? Aleluia Vamos ver aqui agora Lucas 14, 12, 13 e 14 Então Jesus disse ao que tinha convidado Quando você der um banquete ou jantar Não convide seus amigos, irmãos ou parentes Nem seus vizinhos ricos Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo E assim você será recompensado Mas quando der um banquete Convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos Feliz será, porque este não tem como retribuir A sua recompensa virá na ressurreição dos justos Eita Deus, hein Que recado de Jesus Cristo, hein Aleluia Que recado tremendo do Senhor Jesus aqui, né Olha aqui O que ele falou também em Lucas 6, 35 Amém Porém os seus inimigos, faça-lhe o bem e empreste a eles Se esperar receber nada de volta Então a recompensa que terão será grande E vocês serão filhos do Altíssimo Porque ele é o bondoso para com os ingratos e os maus Eita Deus Aleluia Olha aqui, Marcos 9, 41 Jesus falando E eu digo a verdade Quem der o copo de água a vocês em meu nome Porque vocês pertencem a Cristo De modo nenhum perder a sua recompensa Então tudo que você faz, né Tem recompensa Veja o que Jesus falou também em Mateus 10, 41, 42 41, não 40, 41, 42 Quem recebe vocês recebe a mim E quem recebe, recebe aquele que enviou Presta atenção Quem recebe o profeta, porque ele é profeta Receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo, porque ele é justo Receberá a recompensa de justo E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água Fria a um destes pequeninos Porque ele é meu discípulo Eu asseguro que não perderá a sua recompensa Pois é, irmãos A gente vê muita gente pregando Que não existe mais profeta Verdade Não vê? Vem pregando Não existe mais profeta Eles dizem Mas estão errados Está aqui Jesus falando Em Mateus 10, 40, 41, 42 Que quem der um copo de água fria A um dos pequeninos profetas Receberá galardão de profeta Aleluia Como é que a pessoa abre a boca Para dizer que não existe mais profeta, irmãos? É falta de conhecimento da palavra É, falta de conhecimento Veja que palavra maravilhosa Jesus falou em Mateus 6, 16, 17 e 18 Quando os rejuarem Não mostrem uma aparência triste Como os hipócritas Pois eles mudam a aparência do rosto Afim de que os outros vejam Que eles estão genjuando Eu digo verdadeiramente Que eles já receberão Sua plena recompensa Ao genjuar Arrume o cabelo e lave o rosto Para que não pareça aos outros Que você está genjuando Mas apenas seu Pai que vê em secreto E seu Pai que vê em secreto O recompensará Eita Deus Isso aqui, irmão, serve para todos nós Porque você não pode fazer um jejum E sair contando para todo mundo Triste, eu estou jejuando Eu estou jejuando Não, não precisa fazer isso Não precisa fazer propaganda para ninguém Do seu propósito com Deus É você e Deus É uma conexão bilateral Você e Deus Mas tem gente que quando jejum A cidade inteira fica sabendo Tem até pregadores que pregam sobre jejum E diz, eu jejum demais Não, não faça isso Veja o que Jesus fala aqui, olha Em Mateus 6 Versículos 5 e 6 E quando vocês orarem Não seja como os hipócritas Eles gostam de ficar orando em pé Nas sinagogas e nas esquinas Afim de serem vistos pelos outros Eu asseguro que eles já receberão A plena recompensa Mas quando você orar Vá para o seu quarto Eita Deus Feche a porta e ore o seu pai Que está em secreto Então o seu pai Que vê em secreto O recompensará Está vendo? Aleluia O seu propósito com Deus É seu e de Deus E não precisa ninguém ficar sabendo E fazer propaganda Tem gente que faz um barulho Aleluia Ele manda lavar o rosto E mostrar como se nada Tivesse acontecendo Essa é a palavra de Deus Nós vamos orar agora Vamos orar para pedir a Deus Que recompense a todos nós E que nos dê sabedoria Sabedoria para entender O real propósito de Deus Em nossas vidas Ore conosco Igreja amada Dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso Nós queremos aprender Pai Humildemente pedimos Que nós queremos aprender Aprender a fazer aquilo Que agrada o teu coração A Deus Nos ensina Sim Nos molda Trabalha Deus No nosso caráter Na nossa personalidade Muda em nós Aquilo que precisa ser mudado É Paisinho E concede-nos Deus Andar nos teus caminhos Fazendo a tua vontade Porque Pai Tu és maravilhoso Tu és santo 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 Abençoa Deus Abençoa Deus Todos que estão conosco Todos os dias Nesta oração Da manhã Compartilhando Deus Sim Dando like Meu Pai Levando a tua palavra A todas as partes É a união do teu povo Que faz a tua obra Por isso eu peço Que o Senhor Recompense Os dizimistas Os ofertantes Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Todos que amam a tua obra As nossas Moderadoras E moderadores Nossos pastores E pastoras Cada um dos obreiros Da pão da vida Cada uma das nossas Ovelhinhas Que o Senhor Possa recompensar Poderosamente No nome do teu Filho amado Jesus Estende a tua mão E recompensa Em nome de Jesus Amém Paisinho Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Pastora ganhou aqui Um mimozinho Tá bonitinha amor É uma ovelhinha Olha aí A ovelhinha É um coraçãozinho Coração faz parte Da logomarca Da pão da vida E a ovelhinha também Eita Jesus Tá aqui Meu Deus Que lindo Presente Quem te deu esse presente? A irmãzinha de Medi Ela me perguntou O nome dela Ficou na família Depois você é a que fala Né? Muito bem amados Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Deus abençoe Fique na paz Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Ajude a fazer a obra de Deus Isso Você compartilhando Você tá fazendo a obra do Senhor Daqui a pouco tem um culto no lar Beijo no coração Deus abençoe O final do Semana Canta, canta Amar, amar Tudo bem bom O final do Semana Canta, oi Fresh Start